Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Sá, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom gente, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo super legal pra vocês, de invadindo os servidores de inscritos. Bom gente, tô muito ansiosa pra começar esse vídeo, então antes de começar, não esquece de deixar o like pra vocês, que é muito, muito importante. Também comentem sugestões de vídeo, porque se eu gostar de sua inscrição, vou trazer o vídeo que você podia colocar o seu comentário na tela. Também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E depois clique no sininho das notificações para não perderem os vídeos novos, que é muito importante. Mas enfim gente, tô bem ansiosa pra começar o vídeo pessoal, então vamos lá invadir o primeiro servidor, gente. Bom gente, tô procurando alguém aqui que esteja online jogando. Olha gente, a Big Gamer tá online e tá jogando. Tô entrando aqui no jogo dela. Vamos ver aqui se ela vai me reconhecer, né gente? Tomara que sim. Bom, e como vocês podem ver, ela tá jogando aqui, né? Então eu vou esperar e quando acabar aqui eu volto com vocês. Bom gente, acabou aqui a partida. Na verdade, eu acho que ela perdeu, gente, alguma coisa assim, não sei. Vou ficar aqui, gente, na frente dela e tal. Vamos ver o que ela vai dizer, né? Se ela vai me reconhecer, né pessoal? Ela falou, sal, gente, ela me reconheceu. Ué? Ah tá, gente, achei que ela tinha saído. Enfim, ela me reconheceu aqui, né? Nossa, adivinha, eu tô muito feliz, sério. Vou falar oi aqui pra ela. Ai, que tudo, gente. Eu vou encontrar vocês, gente, e tudo mais, né? Vou falar aqui pra ela. Adivinha quem tá invadindo o server de inscritos? E ela tá aqui pedindo pra tirar print, então claro que pode tirar, né gente? Gente, lógico que pode tirar, então vou ficar aqui do ladinho dela. Calma aí. Deixa eu me ajeitar aqui. Eita, começou a partida. Acho que não deu tempo dela tirar, gente. É, gente, não deu tempo dela tirar, então vou ficar aqui, ó. Continuar aqui pra ela conseguir tirar o print e tal. E aí, gente, muito fofa ela, muito obrigada mesmo pelo carinho, muito obrigada mesmo. E é isso, então eu vou lá pros outros servers, né? E é isso, gente, vou falar aqui tchau pra ela, né? Que eu amei conhecer ela, né, no joguinho. Gente, eu escrevi errado ainda, gente, mas tudo certo. Enfim, vou lá e já volto com vocês. Bom, gente, tava aqui editando o vídeo e percebi que eu não gravei a parte do começo que eu encontrei essa inscrita, pessoal. Mas eu consegui gravar um pouquinho do final, gente, quando eu já tinha encontrado elas, né? São duas inscritas. Mas, enfim, pessoal, vou mostrar aí pra vocês. E me desculpem por ter perdido o vídeo de alguma forma. Ai, gente, que fofa, sério. Elas tão falando aqui... Uma tá falando aqui pra compartilhar o vídeo. E é isso aí, gente, compartilhem o vídeo com seus amigos que gostam de Roblox também. E aí, elas tão pedindo pra eu adicionar ela, gente. Mas, assim, não tem como eu adicionar um inscrito e não adicionar os outros, né, gente? Porque seria injusto, pois só tem 200 amigos aqui no Roblox, né? Só pode ter 200 amigos. E eu tenho 13 mil inscritos, gente. Então, daria pra adicionar todos vocês. Então, por isso que eu não posso adicionar. Me desculpem mesmo. E ela tá falando que entende, então muito obrigada. Mas, assim, gente, muito obrigada pelo carinho mesmo. Elas são muito fofas, muito fofas mesmo. Então, muito obrigada mesmo, meninas. Vocês são maravilhosas. Amei conhecer vocês também. E, ó, gente, ela tá falando pra deixar o like, gente. Aproveita aí pra deixar o like de vocês, né? E é isso. Então, eu vou lá entrar no servidor de outros inscritos também, né, pessoal? Então, bora lá. Gente, então, eu encontrei a Maria Linda. Só que agora que eu fui perceber que eu não tava gravando, gente. Nossa, tá dando tudo errado, gente. Mas, enfim. Eu gostei muito de encontrar ela. Daqui a pouco eu mostro pra vocês a skin dela, né? Pra vocês saberem. Ela apareceu aqui no vídeo. Mas, assim, muito obrigada pelo carinho. Ela falou... Quando eu encontrei ela, ela falou... Oi, Sá, que surpresa. Achei ela muito fofa. E, assim, muito obrigada, Amar, por participar do meu vídeo, né? E depois eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Como eu falei, a skin dela. Mas eu tô falando aqui tchau pra ela, né, gente? E é isso. Muito obrigada novamente pelo carinho, né? E um beijão pra você. Um super beijo pra você. Ó, gente. Esse daqui é o perfil da Má. E ela tava arrasando naquele jogo lá que ela tava, gente. Eu vi que ela tava em primeiro lugar. Muito linda ela. Muito obrigada, Amar, pelo carinho novamente. E um super beijo pra você. Vou encontrar aqui mais uma inscrita. Deixa eu ver. Essa daqui, ó. A Dani, ela tá online. Só que ela não tá jogando, né? Mas essa Ivy aqui, gente. Tava aparecendo aqui que ela tá jogando. Só que não aparece aqui pra jogar. Deixa eu ver aqui se a Dani tá jogando, gente. Não tá. Que pena. Bom, deixa eu ir mais pra baixo aqui. Essa daqui, gente, é a Moranguinho, né? Eu já entrei no server dela aqui no jogo. Ela foi a segunda, né, gente? Que eu encontrei. E olha aqui a Dada Fritas. Tá online, gente. Ela tá jogando. Vou entrar aqui no jogo dela. Bom, gente. Mas pelo jeito, infelizmente, ela saiu do server, pessoal. Então eu vou ter que ver outra pessoa. Mas eu fiquei bem triste mesmo. Mas um beijo pra você, se você estiver assistindo esse vídeo da Dada Fritas. Bom, gente. Vou ver aqui, então, outra pessoa. Deixa eu ver. Esse Arthur aqui, gente. Vamos ver que jogo ele tá. Vamos entrar aqui no server dele. Cadê? Cadê? Cadê, gente? Deixa eu achar. Aqui. Vou ficar bem aqui na frente, gente. Bem assim. Oi. Tô aqui. Ué, cadê, gente? Sumiu. Sumiu. Aqui. Tá aqui. Gente, calma. Eu buguei? É, gente. Acho que não percebeu, não. Aqui. Oi. Tô aqui. Uai. Vou falar oi aqui. Sobre isso, entendeu? Ou ele não me viu. Não sei. Mas tudo bem. Ah, tá. Ele não sabe escrever. Ah, tá. Vou perguntar aqui se ele me conhece. Ele não sabe escrever, gente. Então, calma aí. Ele tem sete aninhos. Ai, que fofo, gente. Bom, gente. Falei aqui que eu sou essa robótica do YouTube. Vamos ver. Eu acho que deve ser a irmã dele, né? Não sei, pessoal. Eu aqui achando que ele não tinha me reconhecido. Talvez ele tenha, né, gente? Me reconhecido. Mas acho que é a irmã dele, gente. Não sei. Mas ela tá falando aqui que não sabe. Então, tá bom. Eu vou ir pra outro. Mas se ele assistir meus vídeos, um beijão pra você. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? Bom, pessoal. Já tô aqui no meu perfil novamente. Então, vamos ver aqui. Mais alguém que esteja conectado. Deixa eu ver. Maria. Mari, tá. Vou entrar aqui na partida dela. Vamos ver se ela vai me reconhecer também, gente. Bom, gente. Ela tá jogando aqui Murder. Então, é isso. Tô ansiosa aqui pra ver ela. Aqui, gente. Ela. Olha, eu vou ficar aqui. Ai, ai, gente. Ela tá... Ela gritou aqui. Falou oi. Gente, que top lacradora ela, entendeu? Dá pra ver aqui que ela é uma garota muito lacradora, entendeu? Ai, meu Deus. Que fofa. Ai, gente. Sério. Eu fico muito feliz de encontrar vocês. E assim. Muito fofa, entendeu? Um beijo pra você, Mari. Eu me ia te encontrar. E vou falar aqui pra ela que eu tô invadindo os servidores de inscritos. Ela falou obrigada. Já tirou print. Ai, ai. Muito fofa. Muito obrigada pelo carinho novamente. E é isso. Um beijão pra você, Mari. Falei aqui beijo pra ela. Amei conhecer ela. De verdade. Muito fofa. E achei super lacradora, entendeu? E é sobre isso. Um beijo, Mari. Mas bom, gente. Foi esse vídeo. Amei demais encontrar vocês. Vocês não tem noção, pessoal. Foi muito legal. E se vocês quiserem parte 2, é só comentar aqui pedindo, tá, gente? E também, se você quiser participar, né? Se você quiser que eu entre no seu servidor, é muito fácil. É só me seguir aqui no Roblox, como eu disse no início do vídeo pra vocês. E é isso, gente. Se você tiver sorte de quando for gravar, e você estiver online jogando, então talvez eu entre no seu servidor. Mas foi isso. Não esquece de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Depois clicarem no sininho das notificações para não perderem os vídeos novos. E deixarem o like de vocês, que é muito importante. Também comentem sugestões de vídeo, porque se eu gostar da sua sugestão, eu vou trazer o vídeo que você pediu e colocar o seu comentário na tela. Mas foi esse vídeo. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Um super beijão e até o próximo vídeo. Tchau!